Foi uma perfeição, disse ela que foi... Não, não foi nada disso que a mamãe... Não, o que disse? Perfeição. Ai, é uma... por acaso é uma perfeição. Eu já lhe disse, se ela quiser tirar alguma, tira. Não as tirei para usar? Eu achava que deviam ir dentro de um saquinho daqueles pretos, metido adentro, que vai-me estar conchegadinho, e é assim que se levam as flores. É assim que se transportam as flores.